Hoje, 8 de março, o presidente Jair Bolsonaro participa do hasteamento da bandeira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também assina decretos com iniciativas voltadas ao público feminino. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações ao vivo. Olá, Márcia, bom dia pra você. Oi, Luciana, bom dia pra você, bom dia pra todos. Feliz Dia das Mulheres pra você e pra todas as mulheres que nos assistem. Olha só, às 10 da manhã, o governo federal lança aqui no Palácio do Planalto uma série de iniciativas voltadas pro público feminino. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro vai assinar dois decretos. Um institui a criação do programa Mães do Brasil, o outro a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil pra Elas. Também vai ser criado aqui o Comitê de Empreendedorismo Feminino, Luciana. E olha, antes disso, às 8 da manhã, lá no Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma outra solenidade, o hasteamento da bandeira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Esse hasteamento, vocês estão vendo agora imagens ao vivo da organização desse hasteamento, que vai ser transmitido aqui pela TV Brasil às 8 horas, assim como o evento das 10 da manhã, em homenagem também ao Dia Internacional da Mulher. Então, voltamos com você, Luciana, e daqui a pouquinho vamos acompanhar essa cerimônia de hasteamento da bandeira. Obrigada pelas informações, Márcia.